Olá, meu nome é Rosiane Melo. É um prazer fazer esta meditação com você. Vamos começar. Sente-se em uma posição confortável. Descanse as mãos sobre o joelho e feche os olhos. Observe como está a sua respiração. Você irá inspirar contando até 3, irá segurar a respiração contando até 3, irá expirar contando até 3 e manterá o pulmão vazio também contando até 3. Repita alguns ciclos dessa respiração quadrada em seu ritmo, no seu tempo. Pode começar. Volte a respirar normalmente, mantendo-se concentrada em sua respiração. Respire e relaxe. Relaxe. Agora, visualize-se em uma rua extremamente movimentada. Há pessoas por todos os lados. Elas estão conversando alto e ao mesmo tempo tem muito barulho. Então, você resolve sair desse lugar. Assim que começa a caminhar, ainda no meio da multidão, pessoas apressadas passam por você. Outras estão gritando no celular. Há barulho de carro, moto, vizinhos. E você continua andando para sair desse caos total. Para sair dessa pressão, dessa falta de espaço que lhe toma o ar. Você respira fundo e suavemente e continua caminhando. Quanto mais você caminha, mais distante vai ficando de todo aquele tumulto e confusão. Respire fundo e suavemente e continue caminhando. Continue se distanciando desta rua de caos sufocante. Respire e caminhe, afaste-se desse lugar. Depois de muito caminhar, você encontra-se em uma rua tranquila e sossegada. Há pouquíssimas pessoas na rua e algumas crianças brincando nos jardins das caças. Tudo que você ouve nesse lugar é o canto dos pássaros, a risada das crianças e um bom dia animado das pessoas que passam por você. Nesse lugar, há apenas leveza e paz. E você continua a sua caminhada. Agora, respirando com tranquilidade e aproveitando o silêncio e a leveza desse seu lugar. Após alguns minutos de caminhada por esta rua tranquila, uma casa te chama a atenção. O número da casa é a sua data de nascimento e na porta há uma placa com seu nome. Você resolve entrar na casa. Assim que entra, vê uma sala grande com pouca iluminação. A sala está um caos com muitas coisas entulhadas. Coisas que não pertencem a este lugar. Então, você resolve tirar estas coisas da sala. E quando começa a recolher a bagunça, nota que elas são as mágoas que você guarda em seu coração. E ocupa sua mente. Mais determinada do que nunca, você vai colhendo as mágoas que estão espalhadas pela sala. Recolha estas mágoas com gratidão por reconhecer que elas existem. Recolha-as uma a uma. Depois de juntar todas as mágoas que estavam bagunçando a sala, você nota que no canto da sala há uma escada que desce, que liga a sala ao forão da casa. Ao se aproximar da escada, carregando todas as mágoas que retirou da sala, você nota que cada degrau é numerado. e você começa a descer a escada. Pisa no degrau 10, degrau 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, degrau 2, degrau 1. Assim que chega no forão da casa, observa que ele é iluminado apenas pela luz de uma vela. Apesar da pouca iluminação, você vê que no meio do forão há um baú. Este é o baú da libertação. Você se aproxima, abre o baú e vê que no fundo dele há uma mensagem que diz, coloque aqui todas as mágoas que carrega consigo, todas as mágoas que pesa em seu coração e ocupa sua mente. E é o que você faz. Coloque no baú todas as mágoas que recolheu na sala, todas as mágoas que carrega consigo. Coloque todas elas no baú, uma a uma. E novamente, ao colocar cada mágoa neste baú, agradeça por reconhecer que elas existem, por reconhecer que você mantinha este peso em seu coração. Liberte-se de todas as mágoas, colocando-as no baú da libertação. Ficarei um tempinho em silêncio para você se libertar dessas mágoas com gratidão. Ficarei um tempinho em silêncio uma alha else em silêncio. Para você, Após colocar todas as mágoas que carregava consigo no baú, você nota que começa a sair de dentro dele uma suave luz verde. E ao mesmo tempo, várias velas verdes se acendem por todo o porão, iluminando-o com uma linda luz verde. A luz verde das velas vai aumentando, o brilho verde do baú também aumenta e você se vê rodeada por uma intensa luz verde. E na medida que essa luz verde vai envolvendo todo o seu corpo, você se sente cada vez mais liberta das mágoas que carregava. Sinta essa luz verde libertando você de uma vez por todas do peso das mágoas. Respire profundamente algumas vezes e sinta esta libertação que a luz verde está promovendo em você. Sinta esta libertação. Sinta esta libertação. Sinta. 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 O brilho verde do baú começa a diminuir, diminuir, ficando apenas a iluminação verde das velas. E ao olhar dentro do baú, você nota que todas as mágoas que tinham colocado lá já não existem mais. E agora, no fundo do baú, há uma mensagem que diz, parabéns, você se libertou, está livre do peso das mágoas, está pronta para voltar e viver seus dias com a leveza e alegria que merece. Com essa sensação de leveza e com o coração repleto de gratidão por ter se libertado das mágoas que carregava, você começa a subir a escada, deixando o porão agora iluminado de verde. Comece a subir a escada, degrau um, degrau dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, degrau nove, degrau dez. Assim que volta para a sala, tem a grata surpresa de vê-la toda iluminada. A sala que antes estava toda bagunçada e com pouca iluminação, agora está toda organizada e muito iluminada. Mais uma vez, você agradece por ter se permitido organizar suas emoções e então sai da casa. Volta a caminhar pela tranquila vizinhança. Inale, sentindo a tranquilidade. Exale, usufruindo da leveza. Inale a quietude. Exale, a paz que sente. Inale, calma. Exale, ganhe. Gratidão. Muito bem. Você está pronta para se reconectar com o momento presente. E trazer consigo toda esta leveza que recuperou. Contarei de três a um. E a cada número, você se sentirá mais desperta. 3, 2, 1, espreguice-se e abra os olhos. Permita-se usufruir dessa libertação e leveza que recuperou. Se esta prática te ajudou, compartilhe este vídeo e deixe um comentário ou sugestão. A sua opinião é muito importante. Nos vemos na próxima meditação. Namastê. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto